TVNK está aqui no 19º Festival do Japão, num dos estandes mais nobres aqui dessa grande festividade da cultura japonesa, né, Mieko-san? Logicamente é o espaço do Ikebana. Muito bem, nós estamos ao lado, conforme a Mieko-san falou, ao lado do presidente da Associação de Ikebana do Brasil, Sr. Erison Thompson de Lima. Tudo bem, professor? Prazer mais uma vez. Prazer mais uma vez. Obrigado pela presença nesse 19º Festival do Japão. Muito bem. Esse festival é uma oportunidade não importante para a divulgação do Ikebana e da cultura japonesa em geral, não é, Mieko? Sim, sim. Eu acho que é um ponto, um marco, né, importante pra nós brasileiros, né, e pra mostrar uma cultura milenar, mostrar uma arte que reflete sentimentos de várias pessoas, né. E nessa exposição desse ano, professor, o que que vocês apresentaram de diferentes e novidade aqui na exposição? É, esse ano como tema do festival é esporte e cultura, né, nós queremos mostrar um pouco da nossa cultura japonesa, que já é uma mesclagem dos nisseis, niqueis, né, nisseis e brasileiros também. Então, a exposição é composta por vários professores, né, de várias escolas. A Associação de Ikebana existe em nove escolas e treze associações ligadas, né, Então, várias tendências, estilos de Ikebana, com professores brasileiros, professores japoneses e professores nisseis. E a prática de Ikebana está aumentando, lógico. Sim, graças a Deus. Nosso país é um país novo, né, então está aprendendo essa arte milenar também. Sim, é um país novo, né, então está aprendendo essa arte milenar também. É uma grande contribuição para a formação do nosso país, né, uma grande contribuição para o brasileiro, para o país que é uma mistura, uma grande mixa de cultura, né. Então, eu acredito que isso é um, é, soma ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Tá certo. E o Ikebana está mais ou menos associado à cerimônia do chá também, né, professor? Sim. É, mais ou menos ligado, né. É, a cerimônia do chá é mais, assim, completa. Ela tem a chabana, que é a flor da cerimônia do chá. Aí tem a caligrafia, o xodô, tem a parte do paisagismo, a parte da casa. Então, a flor também entra dentro da cerimônia do chá também. Agora, nós estamos aqui, em frente, a uma composição de Ikebana, que é, foi feita pelo grande artista, professor Tom, olha que beleza, né, gostaria que o Claudio focalizasse. Esta, esse Ikebana, né, muito bonito. Professor, gostaria que o senhor explicasse como é que foi a inspiração aí e o material utilizado. É, como é, pra mim, né, um dos elementos muito fortes do Japão é o bambu, né, da cultura japonesa, bambu, pinheiro, né. Então, eu procurei utilizar o bambu e como é a Olimpíada, né, então envolvendo várias culturas, né, e pensei assim, branco e vermelho é Japão, né, e nossa terra é ouro, e que melhore bastante ouro aqui, né. Então, eu procurei usar o amarelo como verde, amarelo, Brasil. É uma bela composição, mas precisa de muita criatividade, né, porque olhando assim, né, quer dizer, dá ideia, mas é preciso, às vezes, uma certa explicação, né, da inspiração que o motivou. Nesse momento do evento, agora logo é a Olimpíada também, né, o Brasil vai receber milhares de pessoas do mundo inteiro, né, então, envolvendo todo... Quem faz Ikebana também, acho que sente bem, né, terapia, né, quem vê também, fica terapia, é muito bom, gostoso, né. Professor, então nós vamos percorrer aqui a exposição, né, com as várias tendências, escolas do Ikebana, é uma exposição, é um local que a gente faz questão sempre de visitar e mostrar para o nosso público telespectador. Professor Erisson Thompson de Lima, muito obrigado pela entrevista, parabéns mais uma vez pelo esforço, né, da entrevista, pelo trabalho e... Estamos lançando também, esse mês, o calendário de Ikebana para o ano que vem já. Ah... Se puder mostrar... Ah, sim, nós vamos mostrar o calendário. É, depois eu vou oferecer... Ok, então vamos colocar à disposição o endereço aí da associação. Por favor, o nosso site, tem um site, né, www.ikebana.org.br Obrigado, né, professor? Muito obrigado, professor, te ponha, viu? Obrigado. Te ponha. Obrigado.